Eu assisti três vezes Francisco Trinaldo Massaranduba versus Alexander Hernandes, um duelo de pesos leves que estava no card principal do UFC San Antônio, do último sábado. Em duas dessas vezes eu marquei 29 a 28 Massaranduba, ou seja, dois rounds a um para o brasileiro. E confesso a vocês que na terceira vez eu marquei empate, um round para cada um e um round empatado. Mas confesso também que nem tentando eu consegui ver qualquer coisa diferente disso. Também não marcaria 3 a 0 para o Massaranduba e nem a vitória do Hernandes. Oficialmente dois jurados marcaram 30 a 27, ou seja, três rounds a zero para o americano. E um dos jurados marcou 29 a 28, 2 a 1 para ele. Foi, portanto, uma decisão unânime. Os dois jurados que marcaram 30 a 27 talvez tenham sido as únicas pessoas do mundo cujo sobrenome não é Hernandes, que deram três rounds para ele. É bem verdade que a luta foi tensa, de estudo, sem tanta colisão. Os rounds foram parelhos, as margens foram apertadas. Mas o critério que eu proponho é objetivo. Massaranduba foi o agressor, teve controle territorial. O centro do octógono era dele. Teve até um dado do UFC durante a transmissão que o brasileiro passou mais de 50% do tempo caminhando para frente, enquanto o americano passou 92% do tempo andando para o lado ou para trás. O brasileiro ainda acertou os golpes mais contundentes ao longo da luta, tanto que abriu aqui embaixo do olho do Hernandes e saiu com o rosto limpo e também acertou o maior número de golpes totais. Enquanto o Hernandes, como eu já disse, foi vazio na maior parte do tempo e a maioria dos golpes que ele aterrissou foram apenas toques. Agora, pensando cá com meus botões, o que pode ter pesado foi o fato do americano ter jogado quase 70 golpes no vazio, que não acertaram o Massaranduba. E o Hernandes ainda é de Santo Antônio, Texas, ou seja, o atleta local. Cada movimento dele era festejado pela torcida. Então, para um árbitro que está vendo algo monótono, apertado, o atleta mais elétrico, mais atlético, que atira esmo e ainda é empurrado pelos fãs, acaba mais notado. Adotando essa lógica, aliás, se a luta fosse numa arena aqui no Brasil, o Massaranduba passaria facilmente. E essa é a exata definição de um árbitro caseiro. Não foi um massacre pró-Massaranduba. Essa não é a reedição do assalto ao trem pagador. Mas a decisão contra o brasileiro, na minha opinião, é simplesmente ruim. Então, não estou sugerindo que os árbitros estavam necessariamente mal intencionados, que tem que quebrar os sigilos bancários e telefônicos dos caras. Mas eles, na minha opinião, apresentaram uma tendência. E isso, por si só, é proibitivo nessa prática profissional. Deveriam passar por algum tipo de reciclagem ou coisa do tipo. Ah, Renato, mas você também é brasileiro. Acompanha a carreira do Massaranduba desde o início. Já o entrevistou várias vezes. Quem não garante que o seu subconsciente também não está puxando pro lado dele? Pois bem, existe um site chamado MMA Decisions, que compila as pontuações de sites especializados mundo afora. Considerando só os jornalistas gringos, foram 10 que marcaram a luta para o Massaranduba e 2 para o Hernandes. E esses dois marcaram 29 a 28, não 30 a 27. Na enquete aberta para os fãs dentro desse site americano, deu 91,2% pro Massaranduba e quase 3% de empate. O próprio Hernandes, quando o resultado foi lido a seu favor, se mostrou extremamente surpreso. É bem curioso, inclusive, a reação dos dois nesse momento. Valeu uma resenha no canal metaforando. Aí o cara que vai completar 41 anos agora, em agosto, na única luta que fez, e provavelmente vai fazer em 2019, topa pegar um cara 15 anos mais jovem, faz um camp completo, tem uma atuação boa e acontece isso. E a reclamação que o Massara lançou num vídeo no Instagram é muito mais até pela ausência do bônus pela vitória do que pelo resultado em si. Lembrando que a maioria dos atletas com contrato com UFC recebe X para lutar e Y em caso de vitória. sendo que o Y muitas vezes é o mesmo valor do X. E é nesse momento que você vê a prioridade do cara, que sabe que não tem mais muito tempo de carreira no MMA sobrando e tem um filho para criar. Essa luta, portanto, pelo menos na minha opinião, é um dos garfos de 2019. E a próxima edição do quadro top 6, que seria sobre os maiores invictos no MMA, será sobre os maiores garfos do esporte. Vocês conferem aqui no canal nas próximas semanas. Mas como sempre, pessoal, essa é apenas a minha opinião, os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre esse duvidoso resultado? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Um grande abraço a todos e conto com a audiência de vocês nos próximos vídeos. Até mais.